Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender como criar um aviso de cookie para o seu blog Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo acompanhar o vídeo No vídeo anterior eu expliquei para vocês como criar uma página no seu blog Da política de privacidade do seu blog que você tem que ter Que já faz tempo que o Google havia avisado que a maioria dos sites e blogs tem que ter esse aviso Você já deve também ter observado que na maioria dos sites que você entra Quando você vai comprar alguma coisa pela primeira vez ou quando é um site que você nunca entrou Ele vem aquele pop-up avisando que aquele site tem os seus termos e condições e a sua política de privacidade Então agora eu vou ensinar para vocês como você vai criar também esse pop-up no seu blog Onde ele avisa que o seu blog também já tem essa política de privacidade, tá bom? Então é muito simples vocês criarem esse pop-up, gente Você vai vir aqui nesse site, vou deixar esse link desse site aí abaixo na descrição do vídeo Que é o osano.com, tá? Ele está todo em inglês, você clica aqui do lado direito do mouse Traduzir para o português, que ele já vai colocar toda a página, olha Para o português, baixar consentimentos de cookies E aqui, ó, qual gerenciador de consentimento é ideal para você Tem o pago e tem o gratuito, tá, gente? A gente vai aqui, ó, no gratuito Comece a editar E aqui você vai escolher conforme é a cor do seu blog, tá? No meu caso, no meu, gente, eu vou ver se dá para abrir aqui para mostrar para vocês Vou abrir aqui uma janela privada Para ver se consegue mostrar para vocês como que é esse aviso, tá? E a corzinha que ele vai aparecer Eu coloquei, eu ia colocar roxo e rosa, só que no meu blog ele está como azul e cor de rosa Porque eu achei que destacou melhor, tá bom? Vou aqui abrir uma janela privada, olha E na janela privada eu vou abrir aqui, ó Canal da Alessandra Vamos ver se ele vai abrir o pop-up Aqui, ó É esse o pop-up que a gente quer fazer, tá bom? Esse daqui está em azul e cor de rosa, tá vendo? E aqui a pessoa, quando ela acessar, ela vai clicar em aceito, tá? Mas se a pessoa, ela não clicar aqui Não quer dizer que ela não vai ver seu blog, tá? Ela vai continuar visitando seu blog Se ela não quiser clicar, ela não clica Ela pode visitar seu blog, fuçar ele todo, não tem problema Isso daqui, gente, é pra você avisar a eles que tem no seu blog isso A gente criou a política de privacidade, os termos E aqui você só está avisando eles Se a pessoa não quer clicar, ela não clica Ela já está aceitando só de ela já estar no seu site Isso daqui o Google pede pra que você informe, entendeu? Que o teu blog, ele participa disso Ele é um blog que ele está ciente dessa política de privacidade, ok? Então como que a gente vai criar? Aqui, como eu disse pra vocês Ele é do azul com cor de rosa Mas a gente pode mudar isso também, tá bom? Então eu vou aqui no site que a gente estava criando No site Osano E aqui, ó, você escolhe a posição Olha aqui Aqui está na parte inferior Que é o banner daquele jeito que eu mostrei pra vocês Que aparece aqui embaixo O topo do banner, ó, aparece aqui Se você quiser pra cima Você coloca esse daqui Conforme você vai clicando, ele vai mudando aqui os códigos Que você vai depois copiar Pra poder colocar no teu blog, tá bom? Ó, esse daqui é na parte de cima E depois tem esse aqui, ó Ó, o outro na parte também superior Aí aqui, ó, flutuando bem aqui Desse lado Flutuando à direita Eu vou criar esse daqui Flutuando à direita Aí o layout, ó É clássico, ó Sem bordas Arame Não sei o que significa Porque a gente traduziu pro português, né? Ó Vou deixar assim E paleta É a paleta de cores, ó Pode ser verde e limão Deixa eu tirar esse daqui Ó, verde e limão Dependendo da cor que é o teu blog Teu site Você coloca as duas cores que combinam Assim Eu coloquei assim, ó Que eu achei mais bonitinho Que combinou mais Mas antes eu tinha colocado esse, ó Só que eu achei que não combinou tanto, tá? Ó Tá vendo? Tem de várias cores E conforme você escolhe aqui Muda aqui também, tá bom? Ó Ó Vou colocar esse daqui Que é mais parecido Ou pode ser branquinho também, ó Tá vendo? Azulzinho Vamos deixar preto mesmo Que chama mais atenção Pra o que a gente tá fazendo aqui Aí aqui você cria o seu Se você quiser você mesmo criar As cores O banner, o botão Como quer Você também pode, tá? Só você colocar aqui dentro Que eu não sei Por isso que eu não vou mexer aqui O saiba mais link Aqui no saiba mais É aquilo lá que a gente aprendeu Que eu ensinei pra vocês No vídeo anterior Eu vou lá no blog Olha aqui Clico aqui na política de privacidade Que é o link dele, ó Copio, ó Tá vendo? E coloco lá Ó Se você tiver o link da própria página Que no caso nós temos, né? Só você tem que clicar aqui, ó Link para a sua própria página Que vai levar pra sua própria página do blog E aqui tipo de conformidade, ó Basta dizer os usuários É... Eu deixei essas daqui mesmo, tá? Basta dizer aos usuários Que usam os cookies, tá? Aqui, ó Texto personalizado O texto É aquele lá que a gente viu aqui, ó Que a gente quer, ó Esse texto aqui, ó Este site Então você clica, segura e arrasta Copia Ele aparece pra você aqui o exemplo Olha aqui do texto Você pode pegar aqui mesmo Do próprio exemplo, ó Então coloca aqui, ó Olha lá Só tira esse saiba mais Copia só até o site, ok? E aqui aparece peguei Mas no caso É aceito, né? Porque não é peguei É aceito, ok Ou de acordo Estou de acordo Você que coloca, tá? E o saiba mais Que vai colocar aí Depois do negócio Mas esses dizeres, gente Eu que estou colocando Que é o que está aqui Mas se você quiser colocar Outros dizeres Coloca Este site está de acordo Com as normas Das políticas e privacidades Pode colocar, tá? Eu que estou colocando esse Porque é o que já fala Sempre em todos Por isso que eu estou colocando esse Mas você pode personalizar De acordo com o que você quer Aí o que acontece? Aqui já criou o código, tá? Ele criou o código aqui E o outro código aqui O que você faz? Você pega aqui Eu copia Vai lá no seu blog Vamos abrir aqui o blogger Vai lá no seu blogger E aqui no blogger Você vai, gente Em layout Você pode adicionar Um gadget, tá? Em qualquer lugar Você vai aqui E adiciona um gadget Esse gadget Você vai aqui, ó HTML E aí você coloca Para te avisar O que significa O que vai ser esse gadget Caso você queira Algum dia mudar a cor dele Caso você queira Trocar também O que está escrito Então é melhor você Marcar aqui Que é política De privacidade Para você saber Que esse gadget É isso que tem no seu blog Tá bom? Política de privacidade E aí você cola O primeiro código Que a gente acabou De copiar E vamos lá de novo Copiar esse outro O outro código O segundo código Tá vendo? Copia O outro código Você dá um enter E cola aqui Tá? O segundo código E aí, gente Você salva Eu não vou salvar Porque senão Vai estragar meu blog Porque eu já tenho Esse aviso Como eu mostrei Para vocês O aviso está aqui Ó Tá? O aviso já está No meu blog Se eu colocar Ele vai Dar erro lá Porque eu já tenho Um aviso embaixo Tá bom? Mas aí você coloca Salva Ele vai ficar desse jeito Aqui eu vou cancelar E vou mostrar para vocês O meu O meu está aqui Por isso que eu falei Para vocês Se salvar o gadget Com o nome Porque eu sei onde é que está Ele está aqui É o política de privacidade Se eu quiser mexer Eu venho aqui Em editar Ele está aqui Tá vendo? Do jeito que eu fiz Bonitinho Salvo Salvar Ele vai ficar amarelinho E você salva aqui de novo Salvar Para ficar certinho Tá bom? Ó E aí aqui no blog Eu vou até atualizar Para mostrar para vocês Que o meu lá Está bonitinho Continua do mesmo jeito O site Com aviso Da política de privacidade Em roxinho E aí aqui no saiba mais Eu tinha colocado aqui A política de privacidade Que já está aqui Do jeito que eu mostrei Para vocês no vídeo anterior Se você não sabe Vai lá no vídeo anterior Vou deixar linkado aqui em cima E aí embaixo No bloco de informação Esse vídeo De eu ensinando Como que você faz Política de privacidade E o termos e condições Ok? Que a pessoa Ela vai clicar aqui Saber mais Ela vai ser direcionada Para o seu próprio blog Olha aqui E onde está A política de privacidade Do seu canal Que você está de acordo Tudo certinho Bonitinho Ok? E como eu disse Aqui só sai Se a pessoa clicar Aceito E não muda nada também Tá gente? É um aviso teu Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!